Salve, salve galera do canal, Felipe? Toys, e o que é hoje? Hoje, Felipe Toys, eu tenho um desafio muito diferente pra vocês. É um desafio que eu acho que você vai ganhar, hein? Eu acho que você vai ganhar. Ó, o negócio é o seguinte, estamos aqui com o Felipe Toys, com o Mosquito, estamos aqui com o Vitor, Mito Lenda de Balinha com seu skate, último vídeo que está no canal aí, e com o Mito Lenda Grisman. O negócio é o seguinte, galera, sabe qual é o desafio hoje, Grisman? Qual? Antes de eu falar o desafio, eu quero falar pro pessoal se inscrever no canal, meta de 400 mil inscritos, meta de 10 mil likes nesse vídeo, 10 mil likes nesse vídeo. Ó, o Fripo Toys está aí em cima aqui, ó, tá alto, hein? Tá alto, hein, Fripo Toys? Sabe qual é o desafio? Desafio da corrida, cara. Nós vamos ganhar. É, cara, ó, temos aqui, ó. Ó, então, a gente vai ver quem é o mais rápido. A corrida vai ser o seguinte, Grisman, de Balinha, Mosquito, Mosquito. Ó, Vitor, ó, Felipe, deixa aí o skate aí pra não cair, não derrubar, senão quebra o skate. Ó, a gente vai pegar lá, desde aquela primeira coluna, até a segunda coluna, e o mais rápido vai ser o campeão. Pode ser? E não vai ganhar. Pode ser, Felipe Toys? Pode ser. Ó, vai ganhar, quem ganhar vai ser o vencedor. Vai ser o vencedor. É. Então, vamos lá, vamos, 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 vamos começar? Você quer começar? É, ó, é, 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 é de um por um. É de um por um, não, não é, aqui é um, um contra um. É, eu começo. Então, você começa. Vai lá, daí é a primeira ponta, eu vou ficar na segunda ponta, eu vou contar o time, certo? Pode ser? Ó, galera, desafio novo E vamos ver quem vai ser o campeão Ó, Grisman, olha o que eu falar já, hein Um, dois, três e já Então vamos ver, hein, galera Ó, Grisman Vamos ver quem é o mais rápido Quem chega aqui no menor tempo possível Certo? E vamos ver, hein, ó, Grisman tá vindo Grisman tá vindo, Grisman tá vindo Grisman tá vindo, Grisman tá vindo Grisman tá vindo, Grisman tá vindo Dezoito segundos, Grisman Dezoito segundos Cara, baixa aqui Tu foi muito top, cara Tu foi muito top Ó, agora é o Mosquito Vai lá, Mosquito O Mosquito, né Pode ser você, hein E vamos ver qual vai ser o time do Mosquito Ô, Mosquito, na hora que eu falar já Pode ser Não, você tá escutando Sai daí, Victor, da frente Nada que eu falar já, hein Um Dois Três Já Vamos ver qual vai ser o time do Mosquito, né Ó, ó, o Mosquito Tá vindo, hein, galera Tá vindo Vamos ver qual vai ser o time dele O Mosquito O Mosquito que já perdeu Para o Grisman E deu o time 26 segundos, Mosquito Foi bem, Mosquito Foi bem Eu não consigo correr descalço Mas é assim mesmo, cara Ó Quem é o Victor Ô, Victor Um Dois Três E já Vamos ver qual vai ser o time do Victor Olha, galera Deixa a hashtag aí Para quem você tá torcendo Ele começou Com três e dezesseis E vamos ver qual vai ser o time dele Vinte e dois segundos Ganhou do Mosquito, hein E perdeu pro Grisman Sai daí, ó, Victor Sai da frente Que agora é o de balinha Um Dois Três Já E agora é o de balinha, hein Agora é o mito Lenda de balinha De balinha Tá vindo na velocidade Tá vindo na velocidade De balinha Olha o de balinha Será que o de balinha vai ganhar? 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 Cara, dezenove segundos Você perdeu por um segundo pro Grisman, cara É o segundo lugar Por um segundo você perdeu pro Grisman E agora, por último, é o Felipe Toys Felipe Toys, na hora que eu falar já, hein Pera aí, ainda não É, ganhou Porque eu acho que o Felipe Toys não ganhou de você, não Na hora que eu falar Um Dois Três E já E vamos ver o time do Felipe Toys, né Vamos ver o time do Felipe Toys Vamos ver quanto tempo que o Felipe Toys vai levar pra fazer o seu percurso O Felipe Toys acho que vai ficar em último, hein Tadinha lá Ele tá vindo na sua velocidade máxima Acho que ele não vai dar conta Acho que ele vai acabar parando no caminho Felipe Toys Felipe Toys Tá vindo o Felipe Toys O Felipe Toys já vai quase ficar em último Vai ficar em último o Felipe Toys Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho É isso aí, Felipe Toys Parabéns, cara Eu fui em quinto lugar É, você ficou em quinto lugar Mas tá bom, Felipe Toys O importante é participar, cara Ó, primeiro lugar Griezmann Segundo lugar De Balinha Mitulenda Terceiro lugar Vitão Quarto lugar Mosquiro E quinto lugar Felipe Toys, cara Quem ficou em segundo Foi o de Balinha Eu fui em terceiro Dezenove O Griezmann fez Dezoito Dezoito segundos Mas acho que se o Samuel Tivesse aqui Acho que você não ganhava Não, ele não ganha Eu sou a Rap Que é de Balinha Sabe quem você não ganha? Dezenove Do Aladim, cara Do Aladim? Eu desafio o Aladim A corrida contra mim Tem que tomar água Acho que vocês precisam beber água, hein Vamos todo mundo beber água Olha lá, vai Vai lá todo mundo beber água Eu quero formir Você quer desafiar o Griezmann? Você não ganha o Griezmann não, cara Você quase perdeu o Felipe Toys Eu vou na corrida de bicicleta Eu tenho Vamos então Eu e você Moleque, tá atrado, hein Você vai perder Sei que eu vou perder Ó, o que você acha De a gente fazer um concurso de bicicleta Pra ver quem dá a volta mais rápido? Eu tenho um 1,29 e um 1,26 Eu tenho duas Duas bicicletas? Uma de adulto e uma de nené E o Griezmann não tem nenhuma? Acho que roubou uma de mim, mas tá bom Ele roubou uma de você? A grande Ó, galera Se vocês quiserem A gente vai fazer vídeo de bicicleta Hoje a gente fez o vídeo aí da corrida O negócio é o seguinte Meta de 400 mil inscritos O pessoal não tá se inscrevendo, Griezmann Hoje não tem como Olha só, o sol tá muito quente E sem contar também Que a irmãzinha do Friptóis Tá pra nascer Não sei se você sabia disso daí Friptóis vai ter uma irmãzinha Pode nascer também É? Você tem um irmãozinho? Ele nasceu em 1,6 de dezembro Ó, então faz tempo que ele nasceu Não, mas ele é bebê Ah, ele é bebê Mas pelo jeito que você falou Eu achei que ele tinha nascido essa semana Semana passada É ou não é, Griezmann? Uhum Meu irmão acabou de nascer? É, ele acabou de nascer Acabou de nascer Acabou de nascer Acabou de nascer Não é? Não seria isso daí? Né? Então vai ser aí, pessoal Ó, deixa muito like nesse vídeo Ó, vai ter vídeo na recomendação Tela final Clica nesses cartões aí Assiste o vídeo Que a gente tá trazendo conteúdo pra vocês aí Se inscreve no canal É isso aí, fechou? É, não é? Tá